Porque nesses tempos atuais, nesses dias difíceis, na hora da gente pensar melhor a importância do voto e na credibilidade da pessoa em que nós devemos realmente pensar em que nós vamos votar. Nós estamos aqui na feira do Tararé, com uma equipe maravilhosa, nós estamos vindo federal, é do povo para o povo, porque só o povo sai do povo. Tem quantos reais o povo? Voto na Neuzinha, porque ela merece, é do povo, tá tudo mais feio. Deputado federal, Neuzinha. 45,22. Deputado federal, Neuzinha.